Parece notícia repetida, mas aconteceu de novo. Aconteceu de novo. Um golpista invadiu a conta bancária de Timotênse e deixou um rombo de mais de 174 mil. A vítima é um homem de 58 anos. O golpe começou a ser aplicado no início desse mês. A Gisele vai contar sobre isso. Ô, Gisele, 174 mil? Mais que isso? Meu Deus! Pois é, Nico. Infelizmente, como você disse aí no início, parece história repetida. Mas é mais um golpe que ficou muito comum aqui na nossa região. Ele, de acordo com a vítima, um homem de 58 anos, este golpe começou a ser aplicado no início deste ano, quando os criminosos começaram a enviar para a vítima links pedindo alteração das senhas bancárias. A vítima, de 58 anos, contou à polícia que em uma das mensagens enviadas, ao inserir uma nova senha, imediatamente houve transferências bancárias para outras contas, Nico. A vítima percebeu que estava alguma coisa muito estranha ali, entrou em contato com o gerente do banco que o gerente conseguiu impedir a transferência de 49 mil reais. Mas aí, essa vítima já tinha, inclusive, perdido essa quantidade toda, 174 mil reais, que foram feitos, peças transferências foram feitas via Pix. E aí, o rombo já havia sido contestado pelo banco, foi contestado pelo banco, porém, como medida, foi orientado, e como sempre é orientado, né, Nico, nessas condições, que a vítima procure a polícia e registra o boletim de ocorrências para providências judiciais futuras. Eu volto com você, Nico. É, é, 174 mil nesse tempo, gente. Como é que pode? Que sistema de segurança nós temos, né, nos bancos, né? Como é que pode? Não, a minha conta, que fica muito negativa, aqui esse sinalzinho negativo aparece rapidinho. Como é que nunca aparece dinheiro na minha conta? Né? É golpe irrita, golpista, ele é ousado. Tem que chegar aí, a polícia rastrear para chegar nessa turma. Mais de 174 mil, quem é que aguenta isso? Ah não, Gisele, pelo amor de Deus, para de vir falar de golpe aqui. Arruma um trem melhor.